É difícil ser brasileiro Mais distribuição de renda e pro safado Não dá nada, gente, é piada Lá no estrangeiro Nós que canta rap, funk, a mídia passa como maloqueiro Por isso a vingança é nós sorrindo com dinheiro A mãe longe do desespero É grande a taxa de desemprego Dólar na cueca, meu compadre A dignidade foi parar no eco Bala perdida pra lá e pra cá E o presidente fazendo as minhas com o dedo De novo segue a trama do enredo Os pretos só querem sucesso e sossego Sonho acordado e dormi sem medo Oh pai, olhe pelos filhos seus Por aqui tá difícil demais O sol já não brilha mais O povo só pede paz Lágrima e sangue não mais Mais um dia de pó e circo Ainda chamam de macaco quem paga mico Vice-presidente fala que no Brasil não existe racismo E nós fazendo malabares com o pé no pico mais alto do abismo País do futebol e do cinismo Gol contra a educação Professor é tratado como lixo Enquanto isso, na Palestina, Iraque, Israel Lá que chove misto Pois até na ONU tá difícil O maldito dinheiro que controla tudo isso Capeta da risada disso A ganância do homem faz virar bicho E virar vício, e virar vício Oh pai, olhe pelos filhos seus Por aqui tá difícil demais O sol já não brilha mais O povo só pede paz Lágrima e sangue não mais Pai, olhe pelos filhos seus Por aqui tá difícil demais O sol já não brilha mais O povo só pede paz Lágrima e sangue não mais Impunidade, justiça na justiça Abuso de poder na abordagem da polícia PM homem passa mão e mulher na revista E na capa da manchete, debate elitista Cocaína no avião da força aérea brasileira O inimigo do estado não é os moleque da biqueira Quem fuma, fuma e quem cheira, cheira As drogas são problema de saúde pública Queira ou não queira No hospital falta leito E você fazendo campanha na eleição de prefeito O país te bate e você vai bater panela Faça revolução, sai de casa e da janela Aí chega a TV com sua propaganda No horário nobre suas pernas ficam bamba Fazem com funk o que fizeram com blues Rock o samba Bota os cara branco e a burguesia Aplaudem pra caramba O real é a quarta moeda do mundo mais desvalorizada Pra distrair Bota futebol em novela com mulher pelada E não dá nada Lavagem de dinheiro na maior cara lavada E não dá tudo E não dá nada E não dá nada Pai, olhe pelos filhos seus Por aqui tá difícil demais O sol já não brilha mais O povo só pede paz Lágrima e sangue não mais